Olá amor e tudo bem? E a dica de hoje é uma reconstrução caseira que vão somente dois ingredientes e que vai deixar muita gente feliz porque é uma reconstrução que não vai deixar o seu cabelo endurecido, pelo contrário, vai deixar ele super macio, super brilhante vai ajudar a engrossar o fio do seu cabelo porque vai o colágeno e vai reconstruir de uma forma natural porque tem o leite de coco nessa receita que além de reconstruir, ainda fortalece a fibra, ainda ajuda no crescimento e pra vocês que sempre me pedem dicas de máscaras reconstrutoras, eu vim trazer duas máscaras que eu tô usando e tô gostando bastante a primeira delas é a da Scala Brasil de Caju e Murumuru, que foi lançada há pouco tempo e vale super a pena tem uma excelente consistência e é muito boa e principalmente, gente, ela não contém queratina ela vai reconstruir o seu cabelo sem a queratina, então ponto positivo porque não vai deixar o seu cabelo enrijecido, pelo contrário e a segunda máscara que eu tenho aqui é da Canechon, que é essa vermelhinha aqui, que é uma bomba de reconstrução por sinal, já usei bastante, tô gostando muito, ela tem essa consistência meio molezinha, típica de máscaras da Canechon como vocês podem ver aqui, mas ela também é maravilhosa, eu gosto bastante então, sem perder mais tempo, vamos direto pro passo a passo da receita eu começo colocando aqui, mais ou menos, duas colheres de sopa de uma máscara reconstrutora e hoje eu escolhi a Scala Brasil de Caju e Murumuru coloquem a quantidade necessária para o cabelo de vocês, ok? o próximo ingrediente é o colágeno hidrolisado, que vocês encontram em lojas de produtos naturais tanto em pó, como colágeno líquido hoje eu vou usar uma colher de café do colágeno líquido mas vocês podem usar uma colher de chá do colágeno em pó, tá bem? por último, eu coloquei no olhômetro mesmo, duas colheres de sopa do leite de coco que além de hidratar profundamente, é também o reconstrutor natural da fibra capilar agora é só misturar bem, até ficar homogêneo como vocês puderam perceber, receita super simples de fazer muito mais fácil para aplicar, porque vocês vão lavar o cabelo de preferência com shampoo detox lembrando que shampoo só se aplica na raiz aplica na raiz, desce a espuma por comprimento, obviamente enxágua bastante, tira o excesso de água e vem aplicando, mexa por mexa enluvando bastante, caprichando nas pontas e deixa de 20, no máximo 30 minutos, ok? bota uma toquinha para ajudar a acelerar o processo no meu caso, não foi necessário condicionar porque eu já estava utilizando uma máscara condicionante e essa receita você pode fazer até uma vez por semana que como não vai a queratina, não tem risco do seu cabelo quebrar e o bom é que ainda vai ajudar a engrossar os fios vai repor a massa aí, ok? e eu espero que vocês tenham gostado de mais dessa dica qualquer dúvida, deixa eu deixar aqui embaixo que eu respondo te espero lá no Instagram, arroba no Vale da Maria e a gente se encontra no próximo vídeo beijo tchau